E aí o pessoal beleza Fabrana com mais um vídeo para vocês hoje vamos aí continuar a saga de Joe Wanderers Aventuras enigmáticas então fique aí que o episódio e vamos ver qual o próximo aí E aí E aí e a dia e a já abriu outro bagulho ali e o ano-noite Isaac Beleza velho o cara eu acho que vai vai ser um bagulho mais simplesinho hoje aí mano tá próximo da próxima temporada né aí vamos aguardar aí até de manhã cara ih eu construí um bacana velho Cara, uou. Ué! Ai, caralho. Vamos lá. Pulou. Um, dois. Um, dois. Uau. Mecânica boa, cara. Um joguinho leve. Porra, mano. Da hora, velho. Eu acho que... Ele tá a 30 dólares, né? Muito bacana esse jogo. Cara, ele tá... Eu acho que não, hein, cara. Acho que não vai vir de dico, não, hein, mano. Mas vamos esperar aí, velho. Eu não tô confiando muito na mamãe Konami, não. Aqui, a pedra. Ué! Mais uma. Vamos nadar e vamos empurrando. Nadando e empurrando. Pra onde? Pra onde? Ah, pra cá. Caralho, eu nunca joguei esse jogo, mano. Mas... Não, não vai cair, não. Aqui. E... Sai que dá peco, su lá? E... Caralho. o bicho é forte já entendi qual é mas nem ser pigmento total mano figment que assim velho já jogou aí sabe que eu estou falando é só fazer um é pausa ou atrás de pausa e vambora e viu subiu subiu o cara que joguinho maneiro velho porra muito obrigado frozen pixel e e queimai ler ou crepe com certeza eu joguei até o final e vou aqui eu tinha visto ali na moedinha lá quase passei reto a única coisa aqui que eu acho que a música é um pouquinho repetitiva e eu e é bacaninha e mais um checkpoint e isso tenha certeza bruno é muito legal cara e mais um pãozul e aí 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 Ah, não acredito Agora aprendi Tem que pegar e Agora Lá Isso, agora empurra o outro Lembrando que isso é um vídeo promocional Uma live promocional Conhecendo aí o jogo Da Frozen Pixel Esmeraldinho Já era mais um Boa, mais uma fase concluída Então é isso Mais um episódio aí De Joe Anders Aventuras Enigmáticas E vocês não deixem de acompanhar Todos os dias aqui no canal A partir das 8 da manhã E também na Twitch As quartas-feiras aí A continuação da saga ao vivo Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Abraço E aí 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 E aí